Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos falar de Estados Unidos da América, porque eu sei que vocês gostam de vídeos de costumes, hábitos americanos. Então, bota lá! Time is money! Oh yeah! No vídeo de hoje vamos falar sobre 10 hábitos que chocam os brasileiros. Então, quando você chega nos Estados Unidos e você tá de cara com aquela coisa que os americanos fazem, normalmente você fica tipo... Você viu um maluco peladão passando pela gente? O quê? Mas antes, não esquece de dar um like, se inscrever aqui no canal e tem um presente pra você no primeiro link da descrição, que é o meu e-book 10 Segredos para Falar Inglês. Então, baixa lá, é de graça. Baixou, leu e compartilha com um amigo que também precisa dessas diquinhas, tá bom? Bom, pra quem não sabe, eu morei nos Estados Unidos por um ano e meio aproximadamente. Morei em Kentucky a maior parte do tempo. Morei um tempinho também na Califórnia, em San Diego. E eu percebi algumas coisas que eu fiquei tipo... Socorro é muito diferente do Brasil. Hoje eu tô mais acostumada com essas coisinhas que eles fazem. Mas pra você que talvez não saiba, pode ser um pouco assim, tipo, chocante pra você. A primeira coisa é uma coisinha. E se você fizer na sua casa, sua mãe vai dar um tapa na tua cara e seus dentes vão voar longe. Que é jogar comida no ralo da pia. Nunca faça isso na sua casa aqui no Brasil. Porém, nos Estados Unidos, você deve jogar a comida no ralo da pia. Porque lá eles têm uma coisa chamada triturador. Não sei se você já viu em filme que você bota a mão e tritura a mão. Sempre tem uns negócios desses, né, em filme? Lá tem esse triturador. Então você joga a comida, depois de lavar a louça, liga o triturador. Pronto. E eles não gostam que você jogue resto de comida em lixo, na lixeira. Porque senão dá mau cheiro, né? Que é uma coisa, inclusive, que eu acho que a gente ia implementar aqui. Porque é muito mais higiênico do que jogar na lixeira. Porque se você deixa o lixo muito tempo, ele fica, né, cheirando mal. Então eles colocam no ralo da pia, porque vai direto pro triturador. E aí, né, se você não souber, você vai ver ele jogando no ralo da pia e fica tipo... Ah, não faz isso, sua mãe vai te bater. Pode jogar no ralo da pia, não tem problema. Segunda coisa que provavelmente vocês já viram em filme, que é... Parabéns pra você sem palmas. Não, não tem palmas. Não é aquela bagaça que a gente faz aqui no Brasil. Viva o Jovem Lama! Viva o Jovem Lama! É que é que é que é? É big! É big! Que inclusive eu adoro a bagaceira do Brasil. Ah, parabéns! Ah, você! Felicidade! Aí cada um canta no ritmo, eu adoro essa bagaça. E quando eu tô cantando parabéns pra alguém, eu gosto de ir, ó... Volto do início, quando a pessoa já tá no final. Que é pra ficar mesmo aquela confusão. Viveram dois filhinhos, mas o amor acabou. Mas não se separaram. Não se... Mas lá eles cantam... Happy birthday to you... Happy birthday... Tipo, sem palmas. Acho sem graça? Acho sem graça. Prefiro a nossa bagaceira. Happy birthday to you... Happy birthday, dear Rose... Terceira coisa que chocou muito a gente, quando a gente chegou nos Estados Unidos. Eu e um grupo de brasileiros, né? Não tanto eu, porque eu nunca fui de ir pra balada. Mas quem gostava de balada e descobriu que lá a balada acaba às duas da manhã... What? What the fuck? Ficou muito chocado. Porque aqui no Brasil, duas da manhã você tá começando os trabalhos. Bota lá no Instagram. Começando os trabalhos. Tchau! Duas da manhã, de maneira geral, nos Estados Unidos, a gente não é em qualquer lugar. De maneira geral, a balada acaba às duas da manhã, no máximo. Claro que se você for pra Las Vegas, Nova York, você vai encontrar baladas que vão até muito mais cedo, até de manhã. Mas, é, assim, nos lugares mais comuns, que não são tão turísticos, não são grandes cidades, duas da manhã já acabou, já limpou a mesa. Tchau, vazem, entendeu? Já falando de balada, puxando o assunto de bebida, se você é menor de 18 anos, não beba. E se beber, não dirija. Não pode beber na rua, nos Estados Unidos. Então, se você for pego, bebendo bebida alcoólica na rua, você pode ser preso. Então, isso é muito sério. Com exceção, em alguns lugares, se eu não me engano, é, claro, Las Vegas, você pode beber na rua. Tem um outro lugar também que você pode beber na rua. Mas, assim, de maneira geral, você não pode ser visto bebendo bebida alcoólica, tipo, ah, uma latinha de cerveja na rua. Não pode, não faça isso. Uma outra coisa que você fica meio, tipo, assim, não entendi, que é que eles usam lenço umedecido pra tudo. Lenço umedecido pra gente é pra passar na bunda do neném, apenas. Eles não, eles gostam desses wipes pra tudo, tudo. É pra limpar a mesa, é pra limpar o chão. Eu já vi, gente, você bota wipes na, tipo, na... Não é vassoura, é tipo numa paradinha que você passa no chão. Tudo é lenço umedecido. Você passa lenço umedecido na cara, passa lenço umedecido na geladeira, tudo. A gente não, a gente já tem, já, uns paninhos que a gente bota, né, um verde, alguma coisa assim. Veja, me patrocina. A gente coloca umas coisas assim pra passar nos móveis. Não, tudo pra eles são wipes. Wipes. Eu acho prático, pra falar a verdade, porque você não precisa comprar um produto além do paninho. Já vem, né, umedecido e tal com o produto. Mas é claro que não dá pra passar em qualquer coisa, porém eles passam em qualquer coisa. No chão, na geladeira, no móvel, na parede, tudo são wipes. Eles não tem o paninho. É um paninho pra limpar, depois tem que lavar o pano, não é a preguiça aí, entendeu? Não, vamos usar wipes que ele acabou, você joga no lixo. Produz mais lixo? Produz. Então fica aí o questionamento, né? Uma coisa que eu fiquei tipo... No way! Eu fiquei tipo muito... Para! Pelo amor de Deus! Existem carrinhos no supermercado que não são para as compras, são para as pessoas. Pessoas preguiçosas. Porque quando eu vi a primeira vez, aquelas pessoas com os carrinhos assim, e tem a cestinha na frente pra fazer compras, eu fiquei... Ah, a pessoa deve ter alguma dificuldade de mobilidade, a pessoa não consegue andar, sei lá, qualquer coisa. Não, pessoas normais. Às vezes ela levanta, sai, pega alguma coisa e volta pro carrinho e vai... Aí vai na prateleira, pega... Gente, para com esse sedentarismo, essa preguiça de andar. Não, eu fiquei muito chocada quando eu descobri que aquilo eram pessoas, tipo, perfeitamente saudáveis, fazendo compras no supermercado de carrinho motorizado. Não, para com isso, para. Próxima coisa que choca muito a gente, principalmente se você é fã de barbecue e o churrasco, é que o churrasco deles não tem carne. Pois é. Eu acho que eu já falei isso em algum vídeo, não lembro. Eu tô tentando falar o máximo possível de fatos novos, que eu nunca falei aqui no canal, mas eu tô falando uma recepidida. Me desculpa, tá? Então, não tem carne no churrasco. É linguiça e hambúrguer. Pois é. Se você gosta muito do churrasco assim como eu, não vai muito empolgado pro churrasco, porque é, assim, totalmente diferente do nosso e não tem carne. Uma coisa que, sério, não, isso aí eu fiquei muito chocada e, assim, feliz, né? Um chocado, chocada feliz. Que é, eles devolvem produtos que você comprou e te devolvem o dinheiro. Comprei uma parada na loja, não gostei, eu vou lá na loja, fala aqui o seu produto que eu não gostei, seu lindo, me dá o meu dinheiro. Eles dão outro dinheiro. Sem perguntar muito, sem... Ah, tem que entrar na fila lá de 500 pessoas, fica lá 3 dias com fome pra poder fazer a troca. Não. Você chega lá, quero trocar um produto, ou então quero devolver o produto. Você vai lá, devolve, você pega o dinheiro de volta. Isso é muito maravilhoso. Porque várias vezes eu já fiz compras na Amazon, compras em lojas físicas, e eu desisti, chegou o produto e não queria mais. Ou então, sei lá, achei que não precisava mais daquilo e ela devolvia. E se fosse online, eles devolviam o dinheiro pro seu cartão. E se fosse na loja, eles te devolviam o dinheiro em espécie. Então, maravilhoso. Que eu acho muito injusto essa coisa de você comprou e você tem que ficar com o produto ou tem que trocar por uma coisa da loja. Não, eu quero meu dinheiro de volta, eu paguei o dinheiro de volta. Eu sou barraqueira mesmo. Uma coisa que pode deixar você meio, uh, é que a gente não tá acostumado a ir numa loja, ir em algum lugar e não ter o valor do imposto já no produto. Então, aqui no Brasil, o valor dos impostos já estão, né, embutido no que você compra. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, aquele preço da prateleira não é o preço que você vai pagar no caixa, tá? Então, se você viu lá um produto de 10 dólares, você vai e leva 10 dólares e a conta. Não vai comprar. 2 dólares e 89 centavos em alimentos. Porque tem preço ainda do imposto. Por que que não tá embutido? Porque cada estado tem o seu imposto. Então, por exemplo, em Kentucky era 6%, se eu não me engano. Já se você for pra Nova York, acho que é um pouquinho a mais, 11, 12, não tenho certeza. Então, varia aí de 6, 12, 14, se eu não me engano. Então, toda vez que eu ia comprar uma coisa, vou lá comprar uma coisa de 1 dólar. Ela ia ser 1 dólar e 6 centavos. Então, nunca é aquele valor que tá lá na prateleira. Tem um pouquinho a mais, tá? Isso não quer dizer que tá mais caro, não. Na verdade, porque a mais cara é aqui no Brasil. É porque a gente não faz as contas de quanto é o imposto, né? Lá, na verdade, é mais barato. Uma outra coisa que, assim, você pode ficar muito chocado, mesmo já sabendo dessa informação, é que muitas pessoas lá andam armadas. Porque vocês sabem que nos Estados Unidos, em muitos estados, não em todos, você pode ter o porte de arma. Então, você vai ver pessoas na rua com arma. Inclusive, eu lembro que eu tava na sala de aula, na faculdade. E aí, um aluno na minha frente tava com uma arma bem aqui, assim, dentro da calça. Aí, quando eu tava assim, olhando o professor e tal, e quando eu olhei, eu fiquei... Aí, eu esperei processar a informação. Estou nos Estados Unidos, aqui tem porta de arma, tá. Aí, eu respirei fundo e continuei assistindo a aula. Mas dá um nervosinho, sabe? Porque você não sabe se você se sente mais seguro, se você se sente com mais medo. Sei lá, aí a gente vê tanta coisa, né? Tantas pessoas loucas entrando em faculdades, em escolas e tal, que você fica um pouco apreensivo. Mas, pra falar a verdade, eu nunca tive esse medo, assim, corriqueiro, de que isso pudesse acontecer. Eu sempre fui muito tranquila em relação a isso. Mas que dá um... Um negocinho, assim, dá porque a gente não tá acostumado. Não é um hábito nosso, né? Então, pode parecer um pouco, assim, chocante. Ah, e um último hábito aqui dos americanos, que é o décimo primeiro, é um bônus. Que é que nos restaurantes, eles expulsam você. Você tá na hora de fechar o restaurante. Lojas e restaurantes. Então, por exemplo, você... Aqui no Brasil, a loja fecha 10 horas da noite. Você entrou 9h50? Caguei, vou ficar até eu terminar de comprar o meu produto. Entendeu? O que importa é entrar. Aí você fica até 10h30, 11h, até a última pessoa sair, você tem que dar o atendimento. Nos Estados Unidos, não. Se você for entrar 10h pras 10h, sabendo que a loja fecha 10h, ela corre e pega o seu produto correndo. Porque se você demorar, é capaz deles nem querem te atender mais. Porque se a loja fecha 10h, a loja fecha 10h. Então, eles fecham a fila do caixa mesmo, o restaurante vai te dar conta, fala, tamo fechando, te expulsa mesmo. Não tem essa folga não, entendeu? Então é isso. Deixa aqui nos comentários qual desses hábitos dos americanos você não fazia ideia, você não sabia, que com certeza te chocou. Que eu quero saber qual foi o mais chocante pra você, tá bom? Então é isso. Like, se inscreve no canal e vejo você no próximo vídeo. Tchau!